Passando nas óticas de Nis, para trazer uma dica especial para você, seja para cuidar dos seus óculos de grau ou de sol diariamente, Marcelo Rodrigues, que é supervisor da Nis, vai nos ensinar como cuidar dos nossos lindos óculos. Conta pra gente! Muito simples, pessoal. Evitar algumas coisas básicas do dia a dia, você vai conservar com muito mais tempo seus óculos. Uma delas é evitar impar seus óculos na camisa, em algum pano, na flanela, sem antes lavar. O recomendado é você lavar com água potável, detergente neutro, aí sim depois você vem com papel higiênico ou um guardanapo bem mole e limpa ele. Outra coisa muito importante, geralmente a gente guarda nossos óculos no mochila, bolsa ou no porta-luvo do carro e costuma arranhar e quebrar. Use o estojo que você vai conservar com muito mais tempo seus óculos. Com essas dicas, com certeza, a qualidade, tudo que tem aqui na Nis, vai durar muito mais. Então venha pra cá! Tchau! Tchau!